Hoje eu vou te ensinar a ler de uma forma bem divertida e descontraída. Veja bem, aqui nós temos algumas sílabas e nós temos a sílaba final de cada palavra. Veja bem, nós temos aqui R-A, que a gente lê R-A, L-O, a gente lê L-O. Juntando R-A mais L-O, nós vamos formar a palavra R-A-L-O, ou então R-A-L-O, já que na palavra R-A-L-O, a letra O tem o som fraco de U, certinho? Vamos ver a outra aqui, N-U, NU, mais L-O, L-O. Juntando NU mais L-O, vamos formar a palavra NULO, ou então NULU, já que nessa palavra a letra O tem o som fraco de U. Essa letra O aqui, ela ficou um pouco meio achatada, parecendo uma letra D, mas não é a letra D, tá, pessoal? É a letra O. Então, vamos lá. T mais A é TÁ, L mais O, LÓ. Se juntar os dois, nós vamos formar a palavra TALO, ou seja, se juntar as duas, né? As duas sílabas, TÁ e LÓ. Vai formar a palavra TALO, ou então TALU, já que nessa palavra a letra O recebe o som fraco de U. Então, nós formamos aqui três palavras, ó. RÁ mais LÓ, RALO. É NU mais LÓ, NULO. TÁ mais LÓ, TALO. Portanto, ficou RALO, NULO e TALO. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar conhecimento, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo vídeo.